Boa tarde, boa tarde, dia 22 de 10 de 2023, agora são 17 horas e 52 minutos, BR-324, sentido Senhor do Bonfim, viu? BR-324, sentido Senhor do Bonfim, é o palco do momento. Valeu, nós estamos aqui acelerando, acabei de passar por Riachão do Jacuí, e agora estão dando prosseguimento aqui para Senhor do Bonfim, tá bom? Quero deixar aí um abraço especial para todos vocês, e que nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes, hein? Cristo Jesus, quero fazer esse vídeo aqui, só para colocar um réus, né? Para mostrar para vocês aí, essa tarde maravilhosa, olha o céu, os barrados do céu aí, e esse entardecer bonito aqui no sertão, né? É uma parte do sertão da Bahia, o sertão do Cisal, né? Aqui chama sertão do Cisal, tem muito Cisal aqui, né? O pessoal, é famoso que o Cisal, né? Até exportam o Cisal para fora aí. Aí, ó, Juazeiros, 310, Capim Grosso, 79. 79, 79 com 104, 174, 174, 174, 183 quilômetros, aqui sem o pompinho, 183 quilômetros, tá bom? Deixa esse vídeo aí, curtinho para vocês, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, amém? Hoje é 22, né? Estamos aqui na BR-324, sentido do Senhor do Pompinho, exatamente agora são 17 horas e 54 minutos, alô você! Se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, deixe um comentário, e eu agradeço a todos aí, em nome de Jesus, tá? E aí